E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês alguns jogos que estão aparecendo aí no Playstation 4, né? Que, por sinal, são bugs, tá galera? A galera tem achado que são jogos completos, né? O jogo completo. Porém, são bugs que estão aí sendo apresentados no nosso Playstation, tá certo? Aqui na Playstation Store eu estou aberto aqui e eu vou mostrar pra vocês alguns jogos que são bugs, tá galera? Não tente baixar. Se você conseguir baixar, ou vai ser demo, ou vai ser um trial, tá certo? Ou vai pedir logo de imediato pra você efetuar a compra, tá certo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês alguns jogos que entrou e são bugs, tá? Então pra você já logo ficar ciente já que não é um jogo completo e é apenas então bug. Nós já temos aqui de primeira o FIFA 21, né? O edição completo, né? Tem até pra você poder já fazer a portabilidade pro Playstation 5, né? Você abre aqui, tá? Já gratuito, porém é bug, tá certo galera? É bug, você pode abrir aqui e ele vai... Vai... Ó, não dá nem pra baixar ele. Não dá nem pra baixar, tá? Mas você vê aqui, ó. Tá aberto, tá gratuito, tá? Temos outros jogos aqui, ó. Tem o FIFA 21 também. Aqui o outro, né? O normal. Temos aqui... Vamos descer aqui, ó. Temos o Doom, né? O Doom que é um lançamento. Tá aqui, ó. Jogo completo. Temos aqui o Tom Clance Ghost Recon Breakpoint, né? Esse aqui é um trial, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês. Ele fala que é jogo completo, mas tá ali, ó. Ghost Recon Breaking Point Trial. Trial, pra quem não sabe, é um jogo que você tem um certo limite pra você poder jogar ele, tá? No caso aqui do Ghost Recon, você tem até 6 horas de jogo pra você poder estar jogando com ele, tá certo? Então você joga normalmente o jogo, só que é liberado pra você apenas 6 horas de jogabilidade, tá certo? Temos aqui o Doom. Temos aqui também... Deixa eu ver aqui, ó. O The Division, né? O The Division 2 também que tá aparecendo aqui como jogo completo. Temos aqui, cadê? Tem muito jogo, galera. Muito jogo mesmo, tá? É... Fórmula 1 2018 que tá gratuita aqui, mas é apenas uma demo, né? Temos aqui... Cadê? Aqui, ó. Temos aqui o Devil Itch, né? Tá ali como jogo completo. Porém, esse, se você for baixar, é apenas uma demo, tá? Ó, Wolfenstein 2 também tá aparecendo aqui como jogo completo, mas ali tá escrito Trial, tá bom? É apenas um Trial. Aqui, ó. Jogo completo, que é Trial também. Galera, tem muito jogo, muito jogo mesmo que se você quiser baixar, você vai ver logo de cara que é Trial ou é demo, tá certo? Ó, Tomb Raider também. Temos aqui o Call of Duty também, né, ó. Temos aqui, cadê? Tem um jogo aqui que eu vi, que eu tava até querendo baixar, mas eu vi que era demo. Aqui, ó, The Crew. Também o Metro Exodus. Né, ó. Tá com o jogo completo, mas você abre ele, tá ali, ó. Metro 2033 Redux Demo, tá? Ali embaixo tá jogo completo, mas tá aparecendo o demo. Galera, tá uma bagunça tremenda aí na Playstation Story. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Esse aí foi o vídeo, tá certo? Não vai achando que é jogos completos. Só apenas demos aí e Trial, tá certo? Eu vou ficando por aqui, galera. Desde já agradeço a participação de cada um de vocês. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative e deixe o sininho de notificação. E é isso. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí